Um pouquinho assim, eu era o menor da turma, mais pequenininho, mais franzininho, criança, era criança em vista, tudo grande, marmanjo formado. E você sabe como é que é, criança no meio de marmanjo, né, ninguém respeita muito. Mas aí veio o primeiro de educação física, o professor deu futebol. Nem eu sabia que era bom de bola, Guilherme. Guilherme, eu acabei com os caras, eu costurava, fiz gol de bicicleta, nem eu sabia que eu jogava bola. Deixa eu te perguntar, a mãe me conta uma história... Eu não sabia, Guilherme, os caras, o pessoal me adorou, Guilherme, eles me adoravam os colegas. A mãe me conta uma história que a Matonense te convidou pra jogar bola. Foi, fiz teste e tudo. E o pai passou, na época era a primeira divisão, Matonense? Segunda. Segunda. E o pai não foi porque... Por causa da mãe. Por causa da mãe. Por causa da mãe. Olha só que amor, hein. É, 40 anos de amor, fiz 40 e poucos anos de amor, né? Eu passei, mandaram ir pra assinar o contrato, ia morar em Matão, lá no hotel, junto com os jogadores. Mas aí, o pai não queria deixar a mãe aqui. Oh, que lindo! É isso aí, foi fato. E aí, o pai não queria deixar a mãe aqui, mas eu 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 queria deixar